Bizarro. Olha aí o que o hotel urbano tá fazendo. Saca só a oferta. 4 diárias em Orlando, mais 3 diárias em Miami, ou seja, passagem mais hotel e aluguel de carro de brinde ainda. Menos de 5.200 reais e um pequeno detalhe pra 4 pessoas lá de casa. O que você acha, hein? Muita ansiedade pra viagem, afinal, depois de 2 anos da compra, você imagina, né? E eis que chega o dia programado pra eles retornarem com os voos dentro das datas que a gente sugeriu viajar. Só que, surpresa, nada de viagem. Nada. Eles alegam que as passagens subiram 123% em 12 meses, e não conseguem achar a passagem. E aí que vem o problema que bugou a minha mente aqui, né? Eu aqui na minha mente, inocente, achando que eu tinha pago mais barato 2 anos atrás, justamente pra empresa conseguir pagar mais barato, comprando os voos de maneira muito antecipada. Mas ao que tudo parece, o jogo era totalmente diferente do que a gente tava pensando. Não era uma questão de antecipação de recebíveis, sabe? Onde você paga mais barato hoje pra empresa contar agora com a grana que só iria receber no futuro. Mas não, né? Eles deixaram pra comprar justamente agora. Isso aí tem outro nome. Eles apostaram o nosso dinheiro que as passagens custariam mais baratas no futuro. Fizeram um short, como se diz no mercado financeiro. E como o dinheiro é nosso, o rendimento do período fica pra eles. Vê se não é um negócio da China, pra eles, evidentemente, né? Pois bem, mas quais são as alternativas agora que a empresa tá oferecendo, já que ela deixou pra comprar a passagem dois anos depois, na véspera da viagem? Estender a validade do pacote em 12 meses, converter em créditos na empresa, ou seja, nessas duas opções você vai continuar botando fé nos caras, ou ter a grana de volta em 60 dias úteis, pasme você. Vamos parar tudo e vamos fazer umas contas aqui. Se a gente só aplicasse a correção monetária nessa grana, ou seja, corrigir pelo IPCA, só nesses dois anos o valor a ser devolvido, se fosse hoje, seria de mais de mil reais a mais do que eu paguei. Ou seja, 5.200 de 2020 hoje valem 6.200. Mais que isso, né? E aí o desespero vem quando você vê a enxurrada de pessoas reclamando, tanto no Instagram da empresa, como você tá vendo aqui na tela, você pode ir lá conferir também. E o mais absurdo, no Reclame Aqui eu contei só 30 reclamações feitas só na última hora, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Pois bem, agora vem a parte mais importante aqui do vídeo. Claro que eu sabia que tinha algum risco nessas compras, né? Mesmo não acreditando que eles não iriam honrar com o compromisso. Pelo menos naquela época, né? Hoje me fizeram pensar totalmente diferente. A questão é essa aqui, né? Vale pra mim, vale pra você. Olha o meu racional aí nessa escolha. Se todas essas minhas viagens não forem cumpridas, claro que eu vou ficar muito pé da vida e tenho o total direito de correr atrás dos meus direitos, né? Mas eu não vou quebrar financeiramente falando. E isso vale pra tudo na sua vida, né? Nos investimentos, nas decisões importantes. Você pode até assumir um risco alto de prejuízo pequeno. E em retrospectiva, foi isso que eu fiz, né? Mas a gente nunca pode assumir uma chance pequena de um prejuízo alto. E não é justamente assim que as pessoas investem na bolsa, colocando grana pra caramba em empresa porcaria? O lance é você nunca precisar estar certo de nada pra se manter vivo no jogo. Vale pra finanças, vale pra vida. Roleta Russa tem só 12,5% de chance de dar zica. Mas vale a pena? Agora, Urbi, fica o questionamento. Por que você não comprou as passagens antes? Não era esse o jogo? Eu tenho certeza que ninguém compraria se soubesse que vocês deixam pra comprar no 45 do segundo tempo. E se não tiver disponível, ou seja, se vocês não acharem passagens baratas, devolvem o dinheiro sem correção e talvez com 20% de multa. Sobre o lance das passagens que subiram, eu não penso nem por mim, né? Porque eu tenho flexibilidade aqui do meu lado. Inclusive, eu já tive na Disney, na lua de mel minha, e não recomendo pra ninguém, inclusive. Agora, e a família que acreditou na Urbi pra realizar uma viagem dos sonhos? Sabe, juntou um dinheirinho apertado pra caramba pra ir viajar, levou a família toda pra São Paulo ou pro Rio pra tirar o visto? Falou pro filho que finalmente chegou o dia de realizar o sonho de ir pra Disney, né? Agendou férias do serviço? Que resposta vocês têm pra essas pessoas, hein, Urbi? O que esses pais de família devem falar pros seus filhos? Não importa que tava barato e vocês se propõem a devolver, sabe? A vítima nunca é culpada. Mexer com os sonhos dos outros, isso não se faz. Que papelão. Que vergonha, Urbi. E que esse vídeo sirva de lição pra todos nós.